E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sam. A gente concluiu aí aquela missão toda e apareceu essa mensagenzinha aqui, porque a gente vai dar uma lida aí na glória, deixa eu ver. Para manter o assentamento próspero, os habitantes precisam sustentar sua pequena comunidade trabalhando. Os aldeões podem receber um trabalho ou serem designados para uma construção específica. Quando tiverem 18 anos ou mais, isso pode ser configurado na guia de gerenciamento. Quando os locais de trabalho são finalmente ocupados, a produção pode ser distribuída na guia de construções. Selecionando a casa desejada e alternando a quantidade de mercadorias que os trabalhadores irão fabricar. Isso a gente já aprendeu, né? Isso acho que a gente já aprendeu. Nesse processo, eu acabei conseguindo alguns níveis de sobrevivência. Vamos colocar aqui, essa aqui do nível 3. Vamos dar uma olhada nessas aqui de baixo. Pedra de lenta de comida e água. Cara, isso aqui é bom, velho. Isso aqui é bom, vou colocar nos dois. Acho que só tem isso, né? E a gente conseguiu também uma tecnologia, que foi... Casa simples. E... Cabana derbalista. Esses dois que a gente conseguiu. Eu também fiz uma oficina. Estava pedindo lá, tá? Eu esqueci de colocar, mas eu botei aqui uma oficina. Agora a missão é construir pelo menos 15 edifícios. Antes de construir esses 15 edifícios, eu tenho que terminar de construir esses dois aqui. Pra gente poder... Como é que eu posso dizer? Só falta graveto nesses, né? Titora. Pra gente poder dar uma... Uma... Uma adiantada. Que aí a gente já consegue trazer seis pessoas pra nosso vilarejo. Eu já fiz um lá do outro lado. Vou mostrar pra vocês. Beleza, beleza. Terminei todos? Ou não ainda? Falta coisa? Deixa eu ver. Falta coisa aqui. Falta esse. E esse aqui. Tá, agora vamos fazer umas continhas básicas. A gente tem três casas livres, né? Que dá espaço pra seis famílias. Vai ser pra três famílias. E seis pessoas. A gente precisa primeiro buscar uma forma de você alimentar... E você não. De eu alimentar, né? Essa população. A gente já tem aqui um balde d'água. Beleza. A gente vai botar aqui pra encher. Vamos botar pra encher aqui. No poço. Dá pra encher no rio também, será? Não sei. Então a gente precisa agora de mais dois baldes. Eu vi que dá pra fazer balde na oficina. Dá pra gente fazer balde lá na oficina. Eu só não sei como é que funciona. Vamos dar uma olhada lá. Aqui nessa oficina. Aqui. Eu quero construir... Aqui, balde. Ah, eu tenho que comprar, né? Preciso de duas tábuas. Beleza. Eu tenho um tábua lá na frente. Que eu pedi pro cara fazer lá no início. Quando a gente construiu esse... Eu voltei uma porcentagem e eu vi que tem tábua lá, né? Vamos catar essa tábua. A gente precisa de mais dois. Se cada tábua custar... Eu vou precisar de quatro tábuas. Tá? Não vou pegar nada além disso. Na verdade eu preciso de quatro não. Eu preciso de seis. Eu preciso de seis. Por que seis? Porque ainda tem minha casa. Eu não tô contando com minha casa. Certo. Colocamos água em todos os recipientes. Os recintos. Agora eu só preciso fazer a lenha. Deixa eu ver de quanto de tora eu preciso. Eu vou precisar de quinze toras. Isso eu já vi. Né? Vou aproveitar que tem uma quantidade legal. Ó. E eu posso tirar aqui porque não tá... Não é tão necessário esses arvoreitos. Já que meu negócio tá mais pra lá pra esquerda. Aqui eu já tenho quatro. Se eu não me engano, eu não preciso colocar a lenha nisso tudo, né? Eu só preciso colocar em um lugar a lenha. Vou deixar aqui. Pronto. Pronto. Eu acho que eu preciso colocar a lenha só aqui, velho. Não preciso colocar dentro das casas. Vou pegar aqueles quarenta cadeiras de lenha. Beleza. Tá. Vamos pegar aqui a pena que a gente tem. Vamos pegar só a pena e a palha pra vender. Tá? Cadê? Palha. Beleza. Vamos dar uma olhada agora na nossa fazenda. Nossa fazenda tá por aqui. Aqui. Tá exatamente aqui. Ainda não cresceu. Quer dizer, velho. A gente tá no outono, mano. A gente tá no outono. Eu tô preocupado porque... O próximo mês é inverno. Eu acho que tudo que a gente fez vai ser inutilizado. Nada cresce assim no inverno. Tá. Vamos aproveitar. Vamos pegar uma comida aqui. Acho que a gente vai ter que cozinhar, né? A gente vai ter que cozinhar. Pegar uns nove. Entrar no nosso caseiro. Esse é o nosso mesmo? É o nosso. Ó, tem mais gente, ó. Tem mais gente. Vamos dar uma olhada. Essa aqui é a nega avessa, não me engano. É, que exibiram. Vou falar com ela. Pode me ajudar? Sendo chata. Menos chata. Você tem olhos excepcionante bonitos, né? Como sou fresco. Então, parece que o caçador vai... Me pegar... Muito tempo, o caçador vai pegar carcaças de animais que caça. Vamos botar esse aqui? Esse três. Ó, o três foi sucesso. Com a semelhança mulher, pobre. É. Você sabe o que chama... Esse aqui é uma piada. Beleza, a piada vai. Oboiavaca... Ah, esse aqui de novo? Bora lá. É. E agora, continua? Dá pra continuar. Você ouviu feira. Pessoas orgulhosas. Haha, você tem Hilaria. O que vai chamar uma mulher de Hilaria é complicado, né? Quer dizer, eu mandei quatro piadas pra ela, né? Vamos ver. Oh, deu certo. Acabou, né? Continuar assim a gente vai conseguir até... No inverno, quem sabe, né, mano? Por que é que esse cara que vende aqui... Ele vende o que? Leite. Ah, leite, leite, strome e raça animal. Vamos aproveitar aqui que ele tá aqui e vamos vender essas coisas pra ele, ó. 21 do 2 reais. É bom. 105, beleza. Tem alguma coisa que eu quero vender por aqui? Faca de pedra, faixa de pedra, saco, tocha, machado de pedra. Vou vender esse machado aqui? Não, não vou vender, não. Tá, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos botar esses dois caras pra lá. Esse aqui. Certo. Vai, adianta o lado. Pega o caminho da cancela. E esse aqui também. Eu só esqueci de olhar uma coisa. Pera aí. Cinco. Vamos olhar qual é a habilidade desse cidadão aqui. Ele é bom minerando, ó. Ele só é bom em fazer trabalho de mineração, isso é triste. Mas deixa ele lá. Vai. Conversa. Vamos. Quatro. Ótimo. Vejo você lá. Agora a gente vai gerenciar. Ah, aqui mostra as habilidades deles. Tá. Esse cara aqui. Eu quero ver um bom em fazenda. Acho que esse aqui é bom, hein. É bom em fazendinha. O tal do Geralt. Vamos botar ele na casa simples. E vamos dar o trabalho de agricultor no celeiro pra ele, né. Deixa eu ver. Slot vazio. Ah, olha só. Trabalhador no celeiro e agricultor. Vamos botar agricultor. Ou vou botar trabalhador de celeiro. Bora. Deixa aí. Esse aqui trabalhador de celeiro. Eu acho que eu vou colocar esse cara aqui. Pra ver se... Vou ver se tem mais algum espaço lá no alojamento de caça. Tem. Tem um slot vazio. Coloca ele no alojamento de caça. Porque assim a gente consegue ter mais comida. Certo? Agora eu acho... Quer dizer... Eu suponho que suma tudo. Sumiu tudo. Beleza. Terminamos aqui de falar com... Com nossa... Nossa menininha. Recupere... A força de indivícote. Eu vou aproveitar que essa missão... Provavelmente... Tá em outra vila. Pra achar agora duas mulheres. Ganhou. Tá. Bora lá. O que é isso? A foice dela agora. Quanto pela foice? 450. Qual o jogo? Tá bom. Que jogo é esse? Simples. Vou contar três charadas. Você deve responder todas elas corretamente. Um erro acaba. Se você ganhar, você pega a foice. Então bora pelo jogo. Né? Bom. Bora pelo jogo. Primeira. O que desaparece no segundo que você diz o seu nome? Pó? Não. Uma pequena garota. Uma árvore. Também não. Vento. Também não. Silêncio. 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 Cara, será? Silêncio. Ah, correto. Dá a lei. Correto. Para a próxima. Alimente-me e eu vivo. Me deu o que beber e eu morro. Fogo? É, fogo. Você já é melhor do que o senhor, o grande castelão. Mas você consegue acertar o último? Ouça a contenção. Posso voar, mas não tenho asas. Eu posso chorar, mas não tenho olhos. Onde quer que eu vá? A escuridão me segue. O que sou? A nuvem. Ah, uma nuvem. Me... Já dá a primeira, assim, na resposta. Uma floresta não pode voar. Uma cebola não pode voar. Imaginação pode voar e tal. Problema também não. Um corpo pode voar, mas tipo assim... O corpo tem olhos e ali não tem olhos. Então é uma nuvem mesmo, velho. Acertei? Ih, viada, acertei. Dá ali. Beleza, beleza. Bora ver ali se tem alguma... Alguma mulher pra lançar lá nos peitos dos nossos... Integrantes. Tem uma. Essa mulher aqui, ela é boa cuidando de galinha. Então, eu já vou pegar ela. Vai. E você é... Bom fazendo o quê? Você é bom caçando. E minerando ali, né? Beleza. Você é uma boa pessoa pra... Ótimo. Vamos... Colocar os dois na mesma casa. Casa pequena, simples. Essa aqui é uma mulher, né? Então, eu vou colocar ela na última casa. Beleza. Vamos colocar esse cara aqui. Ah, eu tenho que dar um trabalho pra ela, né? Não, ela é boa em agricultura. Vamos botar ela no celeiro. Vamos atribuir. Agricultor. Eu só preciso disso, se eu não me engano, cara. Só vou precisar desses dois. Agricultor e um trabalhador. Não vou botar mais que isso, não. Tá? Trabalhador, celeiro, agricultor, caçador, alinhador. E você vai pra mesma casa que ela. Vai pra mesma casa que ela, certo? E vai trabalhar na oficina. No poço eu não preciso que ninguém trabalhe agora, porque eu já fiz todo um trabalho disso aí, né? Artesão. Vai. Vai se tornar um artesão, meu lindo. Reputação da dinastia, 1320. Impostos, 27 e 60. Estágio de desenvolvimento, fazenda. Trabalhadores, 4 e 6. Construções, 12 de 25. Alimento por demanda, 43. Água por demanda, 120. Madeira por demanda, 359. Que isso, cara? Muita madeira. Tá, vai. Já conseguimos pegar tudo que a gente queria aqui nesse momento. Eu não vou... Eu vou voltar lá no cara pra... Pra terminar essa missão de 1,2, pra entregar a foice dele. É aqui. Será que ele atende, velho? Caralho, mano. Que deselegante. E aí, coroa? Esplendido, ouviu algum problema? De jeito nenhum. Bom, rapaz. Tem uma novidade. São outros. Estão procurando por você. Por mim, com certeza. Me disseram que ele perguntou sobre aquele de olhos engraçados e cara de idiota. Beleza. Vai. Tá certo. Bora voltar pra casa. Bora voltar pra casa, porque eu não sei como é que vai ser... Agora que é o inverno, eu vou ter que deitar aqui e esperar, velho. Falando nisso, agora que eu vim perceber que todas as funções que a gente tem, que a gente criou, já estão ocupadas, né? Já estão bem ocupadas. E a gente vai ter que fazer mais uma... Sei lá, mais alguma função aí pra pessoal. Pra gente trabalhar direito, né? Aparentemente, ninguém tá precisando de ferramenta pra nada. Eu cheguei a atribuir alguma coisa lá no... Deixa eu ver. Na oficina? Acho que não, velho. Agricultura, celeiro... No celeiro eu não fiz nada, ó. Ih, olha só as ferramentas que precisa. Eu ainda não... Eu nem pensei nesse ponto aqui, ó. Fertilizante, ele precisa de podridão, de estrume, tá? Barro precisa de quê? De palha e argila. Cara, eu não tenho como pegar palha nem argila, velho. A não ser que eu pegue manualmente, né? Eu vou pensar nesse caso. Produção, oficina. Vamos dar uma olhada na oficina, tá? Aprendizes, não sei o que é isso. Vamos botar aqui pra fazer balde? É, balde. Bora fazer balde. Botar uns 10% de balde. Enquanto ele vai fazendo ali, a gente vai ficar mais tranquilo. Ó, tem várias coisas pra fazer aqui, mas a gente tá truncado. Celeiro. Vamos dar uma olhada no celeiro também. A gente consegue fazer fertilizante, mas precisa de certas coisas. Trigo, aveia, grão de trigo, precisa de trigo. Beleza. Vou botar aqui pra fazer, sei lá, 20% de grão de trigo, que a gente vai precisar depois. Eu quero também trabalhar com linho. Tem linho aqui? Aqui, semente de linho. Vou botar aqui em 20% também. 20%. Farinha de trigo, ó. Farinha de trigo. Dá pra fazer farinha de trigo com grão de trigo. Interessante. Ração animal precisa de quê? Grão de aveia, palha e grão de centeio. Olha só. Interessante. Barro também de trancado. Não vou mexer nisso agora, não. Deixa isso aí por hora. Vamos pra casa dormir. E ver como é que vai ser. Se for inverno, a gente vai encerrar por aqui. Tá? Se não for, a gente vai dar uma olhada ainda como é que vai funcionar as coisas. E vamos tentar achar mais pessoas. Umas duas mulheres aí pra poder tomar a posse. Ou não, né? Porque, como eu falei pra vocês, Todos os nossos locais já estão ocupados. Nossa vila tá ficando bonitinha, velho. Tô gostando, tô gostando. Minha tocha acabou. Beleza. Minha casa é essa aqui, né? Eu acho que é. Tá ficando bonita, cara. Não tá ficando feia não, tá? Eu gostei. Beleza. Vamos entrar aqui em casa rapidinho. Vamos deitar. Temperatura. Olha só. Se a temperatura estiver muito alta ou baixa, Ou muito baixa, Você começará a perder saúde. Para evitar isso, é necessário vestir-se adequadamente para o clima. Trocar de roupa por outra mais quente, Buscar um abrigo, Usar uma tocha ou sentar-se perto do fogo. Também pode te ajudar a se manter aquecido. Em situações que você estiver super aquecido, Troque de roupa por uma roupa mais leve para esfriar. Entendi. Beleza, cara. Beleza, beleza. Então, no caso, Os problemas aqui são o verão e o inverno, né? Eu preciso fazer uma tocha. O que é que eu... Como é que eu posso fazer uma tocha? Fazer uma tocha não. Fazer logo duas. Porque nunca foi tão necessário tocha, né, velho? Preciso de um graveto e da espalha, acho. Tá, vamos fazer agora, olha só. Pensar no negócio logo, senão a gente vai acabar morrendo de frio aqui, velho. Que a gente tá com... A gente tá com a roupinha bem ruimzinha, mano. Ah, tá diminuindo lá. Vamos dar uma olhada... Uma última olhada aqui. Que a fazenda, ela tá... Não vai... É, não deu, velho. Não deu. Real. Eu não sei como é que vai ser isso aqui, velho. O campo de trigo tá aqui. Tá crescendo. Mas parece que tá congelado, velho. Isso é triste, mano. Isso é triste. Real. Tá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que eu tenho... Relacionado a... Agricultura e colocar lá dentro do celeiro. Depois disso, eu vou ter que fazer... O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que arrumar uma foice, né? Não é minha casa aqui. Minha casa é do lado. Cadê? Barro. Tá... Semente de cenoura aqui. Beleza. Vamos lá do celeiro logo. Colocar essas paradas. E pelo que eu vi, ele tá faltando equipamento, né? Tá faltando saco, tá faltando... É... Inchada. Saco, inchada. Vamos dar uma olhada aqui. Vou botar aqui. Aqui. Coloca essa parada aqui também. Tem como fazer alguma coisa aqui? Não. Não tem como fazer nada, velho. Aqui, o que é isso? Semente de linho, grão de linho. Olha só. Beleza. Eu vou dar uma checa. Eu vou dar uma checa nisso depois. Mas eu vou aproveitar aqui, antes de tudo, eu vou direcionar aqui pro campo 2. outras duas coisas né vamos mudar eu tenho um cenoura vou ter um cenoura vamos colocar a cenoura aqui beleza aceitar peraí beleza retornar vamos botar aqui também é beterraba aqui é o que eu não botei nada aqui não é o campo um também tem nada não tem trigo essa imagem de trigo né e aqui é o que cenoura eu acabei de colocar e aqui a entendi ó esse aqui que é o campo que eu tenho que mudar então vou limpar aqui vamos colocar beterraba na repolho que eu tenho né repolho vamos colocar o repolho aqui pronto para edição beleza campo foi alterado você quer manter essas mudanças sim aceitar pronto pronto beleza agora é só esperar só que eu não sei o que é ainda esse aqui tá sem ferramentas olha qual que a gente vai fazer 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 um saco simples e vamos fazer cadê enxada enxada de madeira e vamos colocar lá eu não dava ficar sem negro trabalhando aqui não outra coisa que a gente vai precisar fazer com toda a certeza é é a a faca né então a faca aqui a gente tem uma faca velho como eu não quero eu não quero precisar perder meu tempo fazer essas paradas eu vou botar tudo que eu tenho aqui para eles lá na verdade eu vou precisar fazer uma hora ou outra porque eu tenho que ter a nível né tá fechou só para encerrar mesmo aí a gente concluir concluir nossa jogatina né beleza acabou aqui tá acabado certo tem mais alguém precisando de ferramenta deixa eu dar uma olhada aí tem três coisas ali pedindo ferramenta esse aqui tá pedindo que nem o tem um item a não tem fertilizante né então depois do próximo episódio contra fertilizante para eles o que eles dão não seguimento ao trabalho problema que a gente sempre vai ter que comprar velho problema é só esse e aí não tá fazendo nada né eu gostando disso não tá beleza então é isso galera espero muito que vocês tenham gostado do vídeo tá se gostou do seu like seu comentário se inscreve no canal para ficar sempre sempre atento ao que vai ser lançado no canal lembrando que eu vou fazer uma série de cada vez eu já tem em mente o próximo série que era para ser o que está acontecendo agora mas eu vou trazer depois montando de banda e loja depois que eu terminar essa série aqui tá por isso mesmo vou estar lançando aí um vídeo por dia quando porque a série é assim consegue a gente consegue levar a série adiante né é mais rápido para vocês mais rápido para mim a gente consegue fazer coisa o lado bom é que as edições que eu faço que eu tô fazendo não precisa de muita frescura então é é só uns cortes mesmo seco do que é desnecessário vou tirando e é isso muito obrigado pela presença valeu falou aquele beijão e fui